No deserto estão cercas as pedras que o mar se molhava A semelhança confunde o eremita que solitário demais Passou o tempo entregando-se a solitária memória Aqui a pedra seca para o eremita não perdeu a qualidade úmida De poder ter estado é o mar No deserto estão cercas As pedras que o mar se molhava A semelhança confunde o eremita que solitário demais Passou o tempo entregando-se a solitária memória Aqui a pedra seca para o eremita não perdeu a qualidade úmida De poder ter estado ao pé do mar A semelhança confunde as pedras são Obrigado.